Oi pessoal, o meu nome é Kátia e eu sou professora de literatura e de história da arte. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre literatura romântica brasileira. Dentro dessa literatura a gente vai falar de poesia e dentro dessa poesia a gente vai falar da fase 1, da poesia romântica brasileira. A nível de curiosidade a gente tem três fases da poesia dentro da literatura romântica, que são elas. A primeira fase que a gente vai estudar hoje é a fase indianista e histórica. A segunda fase é a fase ultra romântica. E a terceira fase é a fase social ou abolicionista. E no vídeo de hoje então a gente vai falar da fase 1. Mas antes de começar a falar sobre poesia e os seus principais autores, a gente tem que pensar o que estava acontecendo no Brasil nos anos 1800. Então por isso acompanhe as letrinhas pretas que eu coloquei aí bem em cima do slide. Eu vou ler para vocês. Eu escrevi ali. Contexto Brasil. Fase de transição 1808 com a vinda de Dom João VI, barra 1816 missão artística francesa, e 1836 com suspírios poéticos e saudade de Gonçalves de Magalhães. Deixa eu explicar para vocês o que eu escrevi aí. Quando eu falo de fase de transição, eu estou falando que existia um tipo de arte que veio com Dom João VI, que era uma arte neoclássica, chamada de arte neoclássica, que vai ser reforçada em 1816 com a vinda da missão artística francesa, e que vai se perpetuar até 1836 com suspírios poéticos e saudade de Gonçalves de Magalhães, que é o primeiro livro romântico brasileiro. Então essa fase de transição é uma fase de mudança de pensamento artístico. Aqui no canal eu tenho um vídeo sobre missão artística francesa, que vocês podem assistir, e eu tenho um vídeo sobre romantismo europeu, que vocês podem assistir, que vai complementar o estudo desse vídeo. Então, o Brasil dos anos 1808, segundo Antônio Cândido, que é um crítico literário, filósofo, historiador, um dos grandes intelectuais da cultura, da sociedade brasileira, Ele escreve, então, Antônio Cândido em letrinhas vermelhas. Acompanhe. O Antônio Cândido fala que no Brasil de 1808, ele era desta maneira. No Brasil não havia universidades, nem tipografias, nem periódicos. Além de primária, a instrução se limitava à formação de clérigos, e ao nível em que hoje chamamos secundário. As bibliotecas eram poucas e limitadas aos conventos, o teatro era paupérrimo e muito fraco. E muito fraco o intercâmbio entre os núcleos povoados do país, sendo dificílima a entrada de livros. O que é que o Antônio Cândido está dizendo aí? Que o Brasil não tinha uma vida, uma vida cultural, e nem uma vida literária expressiva. Ele está falando aí de quando o rei Dom João VI chegou ao Brasil. É claro que na escola vocês estudam que antes de 1808 a gente tem o arcadismo, a gente tem o barroco, a gente tem o quentismo. Mas o que o Antônio Cândido está querendo dizer ali é que mesmo com essas regiões existentes no Brasil, por exemplo, Salvador, que foi a nossa primeira capital, Minas Gerais, que é onde surgiu o arcadismo, as regiões estavam muito afastadas. Então, por isso, a vida social, a vida cultural era muito pobre no Brasil. O que veio a mudar com a vinda de Dom João VI, o rei, e com a missão artística francesa. Em letrinhas pretas, numa caixinha branca, eu coloquei abaixo no slide o seguinte. Bom, enquanto tudo isso está acontecendo aqui no Brasil, mas enquanto isso na Europa, a gente tem a ascensão da tipografia, a gente tem a revolução da imprensa, e a gente tem a popularização do livro. Então, quando o Gutenberg inventa a máquina lá que facilita a tipografia, isso vai fazer com que a imprensa, em que haja uma revolução na imprensa, então fica mais fácil imprimir textos. E isso vai popularizar alguns textos, isso vai popularizar o livro. Ele vai circular com maior facilidade entre as pessoas. E o livro que dá início ao movimento romântico na Europa é esse que eu coloquei aí na caixinha branca, que é o livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, um livro de 1774, de um escritor chamado Goethe. Eu tenho um vídeo que eu tenho aqui no canal que fala sobre romantismo europeu, eu falo muito sobre esse livro, eu explico bem direitinho, assista. Então, agora que a gente sabe que o contexto Brasil, quando o rei chegou, o Dom José chegou aqui, era esse, segundo Antônio Cândido, a gente pode passar para começar a pensar no romantismo especificamente do Brasil. Vamos passar para o próximo slide. Então, aqui, nesse slide eu coloquei o que? À esquerda do vídeo, o contexto histórico. O contexto histórico para surgir, o romantismo no Brasil, arte, pintura, escultura e literatura, é a independência do Brasil em 1822. O que acontece culturalmente depois da independência do Brasil em 1822, é que os intelectuais vão se reunir e vão, então, organizar a vida cultural desse novo país. E a primeira coisa que eles vão fazer é resgatar textos dos primeiros cronistas que estiveram aqui no Brasil para só, então, construir um passado histórico para essa nova nação que surge em 1822. Então, o que eu tenho embaixo desse contexto histórico em letrinhas pretas é um dos quadros que fala sobre desse passado histórico construído durante o romantismo brasileiro. E o nome desse quadro é A Primeira Missa no Brasil. É um quadro de 1861 do Victor Meirelles, aonde ele vai falar sobre o encontro dos portugueses com os indígenas em 1500. Então, dentro da cabeça do Victor Meirelles, ele entende, ele entende amparado nessa ideia de construir um passado histórico para uma nova nação em 1822, que deve ser grandioso, que a cena que deve ter acontecido durante a primeira missa do Brasil, lá e lá, nos anos 1500, deve ter sido essa. e se não foi, é essa que a gente vai pegar para o nosso passado histórico. Porque a gente não sabe como ela foi, a gente tem os cronistas que descrevem e o que eles descrevem, eles não descrevem conforme o Victor Meirelles pintou. Mas, para essa nova nação que surge em 1822, é importante que a gente pense que a nossa primeira missa foi feita daquela maneira, como está expresso no quadro do Victor Meirelles. Os indígenas calmos, os indígenas participando, os padres erguendo a cruz, fazendo a missa, todo mundo prestando atenção. Então, essa imagem aí não é uma imagem real, é uma imagem falsa, é uma imagem romantizada, é uma imagem construída com o propósito de forjar um passado histórico para o Brasil. Victor Meirelles é um pintor apadrinhado por Dom Pedro I, que vai se propor a pintar esse projeto para o Brasil. Em letrinhas pretas eu coloquei ali do lado, o romantismo no Brasil teve início em 1836 com o livro Suspiros Poéticos e Saudades do autor Gonçalves de Magalhães. Vamos para o próximo slide. Nesse slide a gente fala especificamente sobre a poesia dentro da literatura romântica brasileira. Letrinhas pretas à esquerda eu coloquei a primeira geração romântica chamada de nacionalista ou indianista, ou também histórica. Os temas dessa primeira geração, dessa primeira fase vão ser o passado histórico e o indígena. E os autores literários são esses três que estão à direita. O Gonçalves de Magalhães, o Gonçalves Dias e o Araújo Porto Alegre, que é um pintor também. Eu vou falar sobre o Gonçalves de Magalhães e o Gonçalves Dias que são os mais estudados dentro desse período. E nessa imagem então eu trago à direita Domingos José mais conhecido como Gonçalves de Magalhães que nasceu em 1811 e morreu em 1882. Um escritor que trabalhou o sentimentalismo, o nacionalismo e a religiosidade em seus textos e que era amigo de Dom Pedro I apadrinhado por Dom Pedro I ganhou um título do Dom Pedro I o Gonçalves de Magalhães é conhecido como Visconde de Araguaia ele foi também um diplomata brasileiro ele termina os seus dias na Europa como diplomata brasileiro e ele escreveu um texto muito famoso além dos suspiros poéticos e saudades que é um livro de poesia e que é um livro de poesia romântica ele escreveu um outro texto que ficou talvez mais famoso que o primeiro livro dele que é um texto chamado Confederação dos Tamoios de 1856 esse texto é um poema épico em dez cantos aonde ele vai falar sobre um embate entre os indígenas e os portugueses entre 1554 e 1567 ali pela região do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Espírito Santo é naquela região e esse poema então como ele é um poema épico ele vai exaltar então o povo o povo português e dentro desse poema ele vai trazer um personagem real e um personagem muito importante também para a literatura brasileira que é o José de Anchieta que é o padre José de Anchieta eu trouxe até um trechinho ali para vocês conhecerem mas um trechinho bem pequeno porque senão ficaria muito extenso aqui em que ele diz o seguinte na Confederação dos Tamoios o Anchieta chega à aldeia indígena e eles então ele descreve o Anchieta sempre atento a doutriná-los contá-los de Cristo a santa vida seu infinito amor aos homens todos e o tremendo sublime sacrifício do seu sangue na cruz para salvarmos então dentro da Confederação dos Tamoios aparece o Anchieta e o Anchieta aparece catequizando os indígenas ali vamos dar uma olhadinha no próximo slide o próximo slide que eu trouxe é um quadro que foi pintado pelo Rodolfo Amoedo um quadro de 1883 que fala sobre a Confederação dos Tamoios então nesse quadro a gente tem o que? a gente tem o jesuíta amparando o indígena porque os jesuítas eles cuidaram dos indígenas houve até uma 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 briga entre os portugueses e os indígenas ali porque eles defenderam os indígenas eles eles diziam que os indígenas tinham alma que era possível catequizá-los de uma maneira mais branda mas no embate houve muitas mortes dos indígenas e o Rodolfo Amoedo então vai retratar nesse quadro uma dessas cenas em que um jesuíta ampara ali o o Tamoio a tribo que o poema Confederação dos Tamoios trata é a tribo dos Tamoios verso os portugueses tá gente eu coloquei em letrinhas roxas o Bom Selvagem de Rousseau tanto a literatura quanto a pintura romântica elas vão elas vão estar influenciadas por esse texto do Rousseau que ele vai dizer várias coisas mas o que importa pra nós aqui pra literatura e pra arte é o seguinte que o Bom Selvagem ele é aquele indígena que ele ele é bom de coração e que ele e que ele também defende a sua terra acima de qualquer coisa e que ele também é um bom cristão então eles vão pegar esse texto aí do Rousseau e vão e vão ler e vão tirar algumas interpretações ali que vão servir de embasamento pra literatura e pra pintura e nesse slide a gente tem o texto e o autor que ficaram mais famosos nesse período o autor é esse rapaz que tá à direita que é o Antônio conhecido como Antônio o nome dele é Antônio Gonçalves Dias mas ele ficou conhecido mais como Gonçalves Dias que nasceu em 1823 e morreu em 1864 durante um naufrágio num barco em que ele estava que ele estava vindo da Europa e o barco naufragou e ele estava doente não conseguiu sair correndo e morreu esse autor Antônio Gonçalves Dias ele ficou mais famoso que o outro autor o autor anterior que a gente falou o Gonçalves de Magalhães o Gonçalves Dias ele era um autor ele era um autor que reunia todas as características literárias e artísticas do romantismo ele era um autor saudosista ele era nacionalista ele exaltava a natureza ele tinha uma visão idealizada da pátria ele era muito ele trabalhava muito bem a questão da religiosidade então os intelectuais os críticos os estudiosos dizem que a canção do exílio que é esse trechinho que está à esquerda que foi escrito em 1843 eles dizem que ela resume todas as características dessa primeira fase da literatura brasileira o texto é super conhecido vocês já ouviram falar é o texto da minha terra tem palmeiras onde canto sabiá as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá nosso céu tem mais estrelas nossas váres tem mais flores nossas flores tem mais vida nossa vida mais amores então ele sintetiza todas as características românticas da literatura numa poesia só e essa poesia diz tudo o que essa nova nação que surgiu em 1822 precisava ouvir e além disso a canção do exílio vai ser retomada depois pelos modernistas para fazer paródias e para fazer paráfrases também paródias vocês sabem que é uma releitura de um texto mas com uma questão mais engraçada e a paráfrase é quando se copia um texto e se reinterpreta ele então está apresentado os autores está apresentado o contexto está apresentado as características de cada autor e cada autor e suas características reúnem os ideais desse romantismo eu paro por aqui se vocês gostarão do vídeo curtam o vídeo e se inscrevam no canal para continuar acompanhando os nossos materiais as nossas publicações se vocês não gostaram deem um dedinho para baixo que é para eu também tentar sempre melhorar por hoje era isso eu me despeço e até a próxima e se inscreva no canal